Eu vou ao vivo com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega com informações agora sobre o trabalho de investigação, peças furtadas, de transportador. Alfredo Neto, conta essa história pra gente. É, no doutor Cavanha não para não. Ele é a equipe do SIG, começou uma investigação sexta-feira após o registro de um boletim de ocorrência por furto e resultou na apreensão de R$ 90 mil em peças para carretas e máquinas, que era pertencente a uma transportadora que faz o transporte e corte de madeiras de eucalipto. Funcionários estariam fazendo desvio dessas peças. A empresa percebeu que estavam faltando algumas mercadorias ali no Almoxarife e alguém ligou para o coordenador dizendo que uma das carretas da empresa estava em um pátio de uma outra empresa terceirizada com essas caixas. O coordenador foi junto com os policiais da SIG, os investigadores, e constataram que as peças para carretas e máquinas avaliadas em R$ 90 mil estariam ali prontas para serem levadas e revendidas no mercado negro. Três funcionários foram identificados como suspeitos dessa prática de desvio de mercadorias e revenda. Os três negaram que tivessem desviado essas mercadorias, essas peças que seriam para o uso interno da empresa e vão responder o processo em liberdade. A empresa relatou que as peças teriam que passar por um pedido do coordenador de serviço para que ela saísse de dentro do Almoxarife da empresa e ela teria que ser levada em um veículo específico da mecânica ou da empresa de borracharia que presta serviço. É os setores que fazem o pedido da peça e não pela carreta que transporta a madeira. E chamou a atenção das outras pessoas que conhecem essa firma e vê essa situação. Aí o caso começou a ganhar cor. Só nessa jogadinha são R$ 90 mil em peças, Ana. Fora o que a empresa está levantando que possa ter sido desfalcado. Os investigadores do SIG, Setor de Investigações Gerais, acreditam que essa ação delituosa vem acontecendo há muito mais tempo. E o inquérito ainda continua sendo apurado pelo doutor Cavanha e os investigadores do SIG que tentam localizar alguns compradores que teriam comprado essas peças de forma irregular para usá-las ou revendê-las em ferro velhos ou outras peças, outras lojas de peças veiculares, já que essas peças têm um grande valor de revenda por conta da escassez dela e também da delicadeza, que são peças exclusivas para caminhões e máquinas que fazem esse transporte de madeira. Agora, Ana, infelizmente você vai perder um ouvinte. O Naná, de 45 anos, que foi preso após fazer um curto em uma loja na Avenida Capitão Lento Mancini. O Naná, que pegou a caixa de som, saiu tranquilamente na tarde de ontem e foi reconhecido pelo doutor Fernando Casati, que é outro que vem fazendo aí um bilhete de trabalho junto com os demais delegados da Polícia Civil. Ontem já recebeu as imagens do Naná pegando a caixa de som. Foi atrás dele, que é morador lá do Jupiá, e o mesmo confessou que teria vendido esta caixa de som para uma comerciante, uma mulher dona de um bar, ali na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santos Dumont. Os policiais foram lá junto com o Naná e a mulher relatou que teria pago R$ 150. O Naná ficou preso pelo furto qualificado. Já a comerciante vai responder o processo de liberdade por receptação. Infelizmente, o Naná, que pegou a caixinha de som aí para ouvir o RCN Notícias, ficar bem informado, não vai conseguir, vai ter que aguardar passar pela audiência de custódia para ver se vai ouvir a rádio aqui do lado de fora ou lá dentro no Presídio de Segurança Média. Pois é, Alfredo Neto, eita, esses furtos não param em Três Lagos. Desde o pequeno, grandes furtos, né? A gente viu aí até esse senhor, o Naná, né? Um furto menor de uma caixa de som, até o furto maior na grande empresa aqui da cidade, né? Lamentável tudo isso que vem acontecendo, mas a Polícia Civil está realizando aí um belíssimo trabalho e conseguindo esclarecer esses furtos rapidamente, né? É, Ana, e sem contar que a Polícia está contando aí com a ajuda importante de uma parte que é essencial para a investigação e para o decorrer dos boletins de ocorrência, que é a denúncia anônima. A denúncia anônima é importante para que a Polícia consiga ter o norte para onde seguir, para onde investigar, igual naquele furto de 90 mil, graças a uma denúncia anônima que o coordenador e a Polícia Civil acabou descobrindo. Tudo começou quando ligaram para a Polícia relatando que esses produtos furtados estariam escondidos no faixo de uma transportadora, até que a Polícia Civil conseguisse conversar com o coordenador da empresa e ele lá certificasse que estava havendo, sim, um desvio de peças do estoque, aí o caso começou a ganhar cor. Nesse caso, é a tecnologia que ajudou. Imagens de segurança, imagens de circuito interno que flagrar a ação criminosa do Naná e, é claro, os policiais que já o conheciam por estar conversando com ele semanalmente quando ele está sendo preso, conseguiu identificar, localizá-lo rapidamente e recuperar os produtos. Então, é sempre importante ter os maiores dados possíveis, os maiores fatos possíveis dos autores e, é claro, o que foi levado para que a polícia consiga agir rápido, recuperar os produtos e dar o flagrante nas pessoas para que eles cumpram pena e evitem de continuar dando prejuízo. Ana, essas foram as informações de maiores rutos. Uma ótima quarta-feira para você, para o Antônio Luiz e para todos que nos acompanham. Um ótimo dia para todos. Um ótimo dia para todos.